E aí galera, Tubarão na área, todos vocês hoje mais uma vez, vídeo de Pro Evolution, só que o vídeo de hoje tá topzera demais Não aceitamos nenhuma proposta, nós vamos continuar aqui no Clube do Nacional Nós estamos com 97% de confiança do treinador, entramos num acordo com eles, conversamos, sentamos, reunimos Vamos deixar pro fim da temporada aí, nós vamos com tudo, beleza? Antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de convidar você que tá aí agora assistindo o nosso canal A compartilhar esse vídeo com um amigo de vocês e se inscrever no canal E uma coisa muito importante, não esquece de marcar o sininho, tem que marcar o sininho Mesmo com o sininho marcado, o YouTube ainda prejudica o canal, não levando pra todo mundo Vambora aqui, próxima partida aqui, vambora ver se a gente fica entre os titulares aí, ó Time do mês anunciado, beleza? Vamos com tudo, porque a parada aqui vai ser insana, tá? Não aceitamos e vamos lá que a gente, ó, entre os titulares, tomou bem pra caramba na fita Opa, pula a partida não, vambora com tudo aqui que a gente não pula a partida, beleza? Vamos pegar o Rio Ave aqui, vamos embora aqui que a gente quer carne de pescoço Rolou a bola, rapaziada, vamos lá, pega o Messias aí Beleza, hum... Pega, time, pega, não dá mole aí, não dá mole, pega aí Isso aí, garoto, isso aí, ó Toca aí, ó, beleza, show Toquei ali na frente, ali, ó Vambora, time, vambora Isso aí, rapaziada Isso aí, rapaziada Bateu na mão dele aí, hein, juiz Pega ele, rapaziada Ih, moleque Opa, roubou Roubou, puxou contra-ataque Puxou contra-ataque aí Vai, 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 vai Chutou Uh, espalmou Ah, cadê o cara do rebote? Meu Deus do céu Quase que faz Quase que o Cristianinho Opa, pegamos aqui, ó Que isso? Não acredito nisso, rapaz Que loucura Vambora, time, vambora Boa, carrinho na bola Certeiro Lançou bonito lá Lançou bonito, mas o zagueiro cortou Tem que sair tocando aqui, filho Bola no chão Tocar com a bola no chão aqui Pra gente poder ir Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Vambora Vai, vai, vai Chutou Em cima do goleiro E o rebote guardou Gol Tá lá Riásco é o pai da criança Que lindo O robôzinho chutou mal Em cima do goleiro Mas o Riásco foi lá E pegou O rebote fez um a zero Vamos que vamos Nacional Vamos que vamos Nacional Show Ha, ha, ha Moleque Golaço Golaço Começou o segundo tempo Um a zero Tomo bem agora, né Rapaziada Tomo bem agora Um a zero Tá top Opa Opa, opa Opa, opa Tem dois aqui, ó Toquei Toquei Ah, se passa Boa Boa Botei no corpo ali Na hora que eu ia tocar ali Ele deu um Pô Tu viu a jogada de corpo ali Foi bonito, hein Ah Aqui, ó Isso aí Ó, ó Olha que eu não tô vendo o cara dali, ó Beleza Rodou Tocou ali Ai, eu pedi errado Eu que pedi errado Pedindo fogo Tá lá, o time conseguiu meter um gol aí Show de bola Ganhamos de dois a um Tá bonito Vamos ver como é que ficou a classificação aqui Porque a parada tá boa Ha, ha, ha Moleque Show de bola Mais uma vitória 27 pontos Estamos subindo na tabela aí, hein 99% de confiança Vamos pegar agora o Portimonense Vamos com tudo pra cima deles aí Rolou a pelota Caraca, o gramado tá bonito aqui, cara Ó Tá de noite, né Tá de noite o jogo Tá bonito mesmo Hum Quase que ele rouba ali Se ele rouba A gente ia puxar um contra-ataquezinho aqui, hein A gente ia puxar um contra-ataquezinho aqui Beleza Show Vai tocando aí Vai tocando aí Vai tocando aí Boa Toquei ali Beliza Show de bola Pra abrir pra ir pra ir a jogada ali Tinha que lançar Toquei É agora, filhote De vôlei De vôlei E agora Cabeceou Caraca Rapaz Tá sinistro aí O zagueiro ali, mano O zagueiro ali tá sinistro Beleza Show de bola Vambora time Vambora Cruzou Cruzou E agora Passou batido Pega o rebote Cadê o... Ah, não sou eu ali mesmo Naquela posição, né Não tem jeito Eu tô mais, rapaz De centroavante ali Caraca, mano Tô achando muito bonito o campo, hein Só marcar aí na cabeça Isso aí, ó Show Ih, rapaz Tirou o time Tirou a cabeça E o goleiro pegou Rapaz Que susto, malandro Que isso, rapaz Que isso, garoto Boa ali Passou ali Vambora Cruzou Cruzou Cabeceou Guardou Meu Deus do céu Quase um golaço Mais uma jogada do Cristianinho aí Quando ele pega na bola ali Pé da área ali Ele sabe fazer as paradas, cara Ele sabe fazer as paradas Bora time Vambora time Vambora Vamos pra cima deles aí Porque a gente precisa desses três pontos, hein Mais três pontos A gente vai subir na tabela Pô, rapaz A gente pega ali, ó Show Show de bola Ah, aqui, ó Filho Tocou lá na ponta Olha isso Que lindo Olha que lindo Rapaziada Vambora Cruzou Cruzou Ah, passou direto Caraca Cadê? A bola vai sair Não, tem um maluco ali Pegando ali Na linha de fundo ali Não deu Ah, eu não dei carrinho Pô, caraca Não dei carrinho Em cartão, não Pelo amor de Deus Ah, bom Boa Valeu, Juiz Valeu Escorreguei, escorreguei O campo tá úmido O campo tá úmido Tá de noite Sereno Aí já viu, né Já viu como é que realmente é Fui substituído, rapaziada Mais uma vez É isso que eu fico indignado, cara É isso que eu fico indignado Acabou 1x0 Tirou Nós tomamos um gol ainda Inacreditável, cara É É inacreditável Ele tava me substituindo Todo jogo E é revoltante, cara Não tem jeito Eu não sei 97% de confiança 99% Parece que não é nada Caímos aí a colocação aí Entendeu, estamos em décimo agora Olha isso 99% O que que é isso Que confiança é essa 99% Vamos pegar o Boa Vista agora E vamos com tudo pra cima deles, galera Vamos com tudo pra cima deles Vamos mostrar quem é Cristiano Ronaldo Júnior Rolo a pelota Vambora É na nossa casa Vamos com tudo pra cima deles Isso aí, garoto Isso aí, garoto Isso aí Tocou, tocou É agora É agora Cabeceou O goleiro de palmo Rapaz O último dele é ali, cara Tá faltando o último detalhe Boa Toca aqui, ó Ah, moleque Toquei bonito, hein Toquei bonito Faz gol Faz gol Faz gol Faz gol Estou guardado Gol Tá lá 1 a 0 Para o nacional Querido Olha esse bolão, mano Olha esse bolão Toquei ali Ele bateu de primeira Lançou e Chutou Guardou Caraca Rapaz Que isso Camisa Amável Que eu não sei nem Qual é o nome Puxou o contra-ataque Para os caras André Clara Aí Tirou O time Oh Meu Deus do céu Que isso, hein Que doideira Rapaz Que doideira Vamos marcar aqui Vamos marcar aqui, galera Vamos marcar aqui, ó Vamos marcar aqui Que a gente Porra Bora Isso aí, ó Tirou Tirou Moleque É isso aí, parceiro Tá igual o pai Caraca, ele tocou Pensei que tinha tocado Para mim, cara Boa, garoto É isso aí, cara É isso aí, ó Pediu aqui Chutou Chutou Chutou, cortou Aguardou Gol É dele Cristianinho Cristianinho Golaço De perna Esquerda Que lindo Mandou a pedrada De esquerda Ambidestro Ui! Tive que cabenciar De novo Porque ele tocou No fogo Era uma bola rasteira Ó Por cima Que lindo Bolão Chutou Meu Deus Do céu Pra fora Que bolão Que eu meti ali Ele podia Dar uma escolada Com o corpo Tá bonito Tá bonito Substituição ali Entrou Centravant centroavante ali ó tá vendo entrou centroavante o nosso treinador ele é louco cara é louco maluco jogando bem para caraca ó toquei ali a nossa travante ali ó tocou de calcanhar chutou chutou é dele o robôzinho júnior que lindo que jogada maravilhosa de calcanhar ele dominou escolheu quanto e guardou tá lá alegria alegria que isso cara que isso tá bonito demais cara como roupa roupa é agora em é agora em é agora em olha isso puxou cortou chutou cruzado de primeiro lado golaço é dele Cristiano e o pé de música pede música que golaço ele cortou o zagueiro igual uma água e mandou-lhe o tirambaço olha lá cortou para dentro ajeitou e mandou chutaço no ângulo que lindo rapaz estamos jogando muito estamos jogando muito 4 a 0 quero ver a nossa nota é inacreditável que ele tá fazendo tá lá moleque tá lá olha isso nota 8.5 nota 8.5 30 pontos aí ó pulando para oitava posição tá bonito a gente ganhar a gente pula para sexta e e assim vai cem por cento de confiança é cem por cento de confiança vamos pegar o portimonense de novo aí pela taça de portugal nós vamos agredir ele nós vamos agredir ele tá rolando tá rolando a pelota tá rolando a pelota o jogo na nossa casa a gente não pode tomar gol entendeu ó ó ó ó ó ó ó ó ó que isso é um é um sanduíche malandro é um sanduíche ele sabe que o cristianinho é a máquina para que fazer isso cara porra tô do seu lado ali meu camarada tomou 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 que isso vambora não dá para gente pegar essa bola aí ó caraca jogou direto tinha ali ó ó ó a moleque tá com tá comigo tá comigo tá tocou ali ó tocou ali ó tocou ali tocou ali tocou a ela que tu deu as costas da bola porra não quer jogar não parceiro o cara acabou o primeiro tempo beleza 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 que o ovinho lindo lançou lá tem que ser gol tem que ser gol tem que ser gol Gente, vocês viram o violino Que isso, ele não Cara, que isso, era pra ter sido gol Era pra ter sido gol Caraca Mas deu certo, cara, deu certo Chutou Chutou, guardou, guardou Meu Deus, pelas barbas Do profeta Não é possível Cara, olha isso Olha isso Caraca, cara Jogada linda Aí, fui substituído Não acredito, meu Deus Não acredito Cruzou, cabeceou Guardou Pra fora É agora, é agora, chutou, guardou Gol Tá lá A Vitor é o pai da criança Que lindo Olha essa jogada, cara Olha isso Tocou ali, lançou nas costas Que lindo, mano Ele pegou e meteu cruzado Rapaz, que lindo Que lindo Topzera demais Isso aí, time Substituição Substituição aí Vamos ver esse final de partida Rapaziada Vamos ver Vamos torcer muito pro nosso time Aí, ó Que lindo Tocou Nós estamos classificado Gostar do vídeo Gostar do vídeo aí Tamo junto Rapaziada Fui Gostar do vídeo Que lindo E aí Gostar do vídeo